Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num acidente ontem na BR-369 entre Santa Mariana e Bandeirantes, no norte do estado. O acidente envolveu quatro carros. Morreram na colisão Luiz Paulo Andrade e Anderson Henrique, ocupantes de um gol de Santa Mariana, e uma mulher que estava num Fiesta de Abateá. Letícia Pacheco, de 25 anos, seria farmacêutica na cidade. Ficaram feridos um casal que estava num Uno e duas mulheres que ocupavam um Honda Fit. Eles foram levados para hospitais da região.